Ponte da Estronda É nóis Yo! Eu vou falar, senhorita, que tá na pista Essa música é pra você que sabe bem curtir a vida Rebola mesmo, dança e brinca Todo mundo olhando, essa garota é muito linda Mas coitada dele, coitada de mim O que que eu vou fazer, pra isso não ter fim? É normal, já é natural E até que é bem legal Olhando essa garota, eu começo a passar mal Minha namorada é a minha fama Queria que soubesse que alguém é que te ama Eu vou tomar um drink, pra ficar no brilho Eu olho essa mulher, meu irmão eu delirio Nossa beleza, sua simpatia, seu corpo perfeito Namoraria com ela, não tava na linha direito Por isso muita invenção Antes de chegar, ela é muito gata Com certeza vai vetar Mas não é por aí Não é bem assim Se tiver ideia boa, ganha até um sim Tô na perfeitinha Estilo cocota Queimada de praia Sotaque carioca Como que eu passo pra conseguir um beijo teu? Se chegar errado, leva só um valeu É uma dessas garotas que mexe com a gente Todas são iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí, eu não quero só ficar É uma dessas garotas que mexe com a gente Todas são iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí, eu não quero só ficar Virante do Lefão Uma e seis da manhã Me declaro por você Menina, sou seu fã Fã de carteirinha Assinada Jogo tudo pro alto Agora tudo ou nada Tá bom, já sei Não sou o que você queria Me dá só uma chance Tudo tem melhoria Vida de solteiro Esqueça Já falei pra você Eu mudo minha cabeça Você é toda atraente Pensa até em coisas sérias Vida de preço Tô tirando férias Tô avisando logo Que eu não sou nenhum nerd É por isso mesmo Cachofota de pé Já te falei uma vez Eu vou falar novamente Se eu tiver com você Eu mudo minha mente Verão, praia Namorada do lado Isso mesmo Eu tinha planejado Nós dois somos anjos de uma só asa Agora vem garota Me beija e me abraça Nós dois somos anjos de uma só asa Agora vem garota Me beija e me abraça É uma dessas garotas que mexe com a gente Todas são iguais, mas dessa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí eu não quero só ficar É uma dessas garotas que mexe com a gente Todas são iguais, mas dessa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí eu não quero só ficar É nóis Go!